Um gato preto, um trem que sobe ao céu e a fênix da música brasileira. A gente precisava reinventar uma forma de fazer imagem para tanta história, né? Por isso que eu postei muito no núcleo de direção de arte e de fotografia. É engraçado que eu nunca tinha filmado em Super 8 e a gente rodou em 18 quadros por segundo. Então isso provocou um fluxo no filme e deu vontade de filmar mais. O filme tem isso, tem a treva e tem a luz, tem o conservadorismo e o despertar da sexualidade, que está muito presente na literatura do Lúcio, que era um escritor católico e ao mesmo tempo atormentado com conflitos da homossexualidade dele. O filme tem uma poética muito bonita, o filme tem uma narrativa que conduz o espectador por esse universo do mundo dos ciganos. E o cinema nacional tem uma dívida muito grande com essa etnia. O Renato era um produtor, um homem de bastidor do rádio. Ele tinha um sentido de organização e direção no rádio, num veículo em que ninguém via a imagem. Durante o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, vários cineastas recebem uma lata de filme Super 8 para fazer um filme sem edição. É o projeto Tomada Única, onde as cenas devem ser filmadas na ordem certa e o diretor só vai ver o resultado junto com o público na sala de cinema. Uma das produções foi um filme em ensaio inspirado no poema visionário do pernambucano Joaquim Cardoso. É engraçado que eu nunca tinha filmado em Super 8 e aí surgiu o convite do Festival Internacional de Curtas, que era para um projeto chamado Tomada Única. E isso provocou um fluxo no filme que deu vontade de filmar mais. Então, na verdade, o núcleo desse Super 8, dessa primeira versão do último trem, ele está sendo expandido agora. Ele virou como se fosse um ponto no espaço que vai abrindo as veredas para esse filme que a gente vai fazer agora. Ação! A proposta inicial é o Super 8, mas eu acho que a gente, na verdade, acho que tem um pouco mais de domínio do plano fazendo com o HD, né, com o 5Ds. A duração do plano, então, acho que a opção, mas a gente passa por aí, assim, a gente tem um pouco mais de domínio com o Super 8, na verdade, é difícil o enquadramento, o tempo do plano é mais curto, são só 3 minutos. Então, a gente, desde o início, está misturando as técnicas do filme. É uma tradição que é importante a gente não perder de vista, né, que é o processo mais químico, de definição de cor, né, uma certa profundidade, né, então, eu acho que é complementar. O digital, a gente sente falta pela mobilidade. É importante ter esses dois recursos, né, que eles se complementam, acho que uma coisa não está contra a outra. Vamos fazer mais uma, gente, no digital. No digital, as coisas ficam muito novas demais, né, então, quando a gente vai montar, existe, às vezes, uma necessidade até de sujar um pouco o digital, para ele não parecer aquela coisa plastificada, nova demais. A gente está usando, assim, alguns artefatos para colar mais uma imagem com a outra, tem um pouco mais de diálogo. Difusor na frente da lente, vai estourar mais a lente, tirar um pouco do recorte do HD, fica um pouco mais semelhante à imagem que a gente quer do Super 8. O Joel tem um cinema muito particular, né, então, no fundo, é tentar encontrar essa particularidade, essa poética, que é o cinema do Joel. Sonho, graças da Fazenda Fictícia. Esse cinema mais ensaístico, que a gente chama experimental, aberto, ele permite, no processo, você ir construindo, entendeu? Então, você tem que dar margem para a realidade falar, criar pequenas estratégias, e o filme vai sendo composto nesse mergulho, entende? No desconhecido, no imponderável. Para esse processo, a gente teve muitos encontros e foi discutindo a ideia, né, lendo o poema e vendo que outras imagens que surgiam a partir desse poema. E aí o filme foi se definindo, né, ainda está se definindo, né? Eu acho que a característica desse cinema é que ele vai se definindo no próprio fazer, né, não é um ato poético, assim, que o próprio fazer é a própria poesia. Então agora o filme está nos trilhos e de vez em quando a gente tem necessidade de causar algum espasmo para que ele não fique tão eficaz e perfeito, né? Ele transforma toda a coisa da poesia de Joaquim numa invenção de mulheres bonitas, são espaços oníricos e, mais do que tudo, uma grande homenagem ao cinema brasileiro. Ele ficou conhecido no cinema brasileiro como diretor em A República dos Assassinos, que tinha música de Chico Buarque de Holanda. Hoje, Chico é o tema do seu mais recente longa-metragem. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista, Miguel Faria Júnior. Miguel, muito obrigada pela sua presença, por ser aqui. Prazer. Prazer, é meu. Antes de fazer um filme sobre o Chico, você já vem de uma relação de anos com ele, com o seu amigo, e também com uma parceria em Para Viver Um Grande Amor, onde ele é o roteirista. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa parceria de trabalhar com ele antes de fazer um filme sobre ele. Olha, eu conheci o Chico há muitos anos, quando convidei ele para fazer a música de um filme chamado Na Ponta da Faca. 70 e poucos. Mas acabou não rolando, porque o negócio de data, cinema atrás, mas aí ficamos amigos. E aí, em seguida, a gente trabalhou junto na trilha do A República dos Assassinos e resolvemos fazer uma adaptação de uma peça do Vinícius, Pobre Menina Rica, que era um musical para cinema, que virou Para Viver Um Grande Amor. Que chegar até o limite de uma paixão, baldear o oceano, com a minha mão... Nós escrevemos o roteiro juntos, ele fez as canções. As canções são dele também nesse filme? As canções são do Tom Jobim e dele, e do Djavan, que é o ator. O Djavan e a Patrícia Pilar. Nossa, só fera, né? Só fera. Como foi o processo de fazer, de filmar o livro do Jô Soares, o Xangô de Baker Street, assim, de onde veio o desejo de fazer esse filme? Olha, o Xangô de Baker Street, eu li o livro, tinha achado muito engraçado, tinha gostado e tal. Você conhecia o Jô já? Conhecia, conhecia de muitos anos, assim. E um produtor, Bruno Estropiana, me convidou, perguntou se eu toparia fazer. Aí eu li o livro de novo, pensando num filme, e falei, ah, quero. Então ele nasceu assim, foi um convite para fazer. E foi um trabalho que eu adorei fazer. Vai ser divertido receber na corte, né? O assassino coloca a corda do seu violino junto aos pelos cubianos das coitadas, e depois sai a tocar pelas ruas. É, um filme de época, com uma produção muito grande. E num momento importante também do cinema nacional, né? Foi logo depois da retomada. Foi uma experiência que eu adorei. Um filme trabalhoso. Não sei se hoje, nos dias de hoje, eu teria condições de fazer ele de novo, por causa de custo, por causa do tamanho da reconstituição. É, um filme grande, né? Filmado fora do Brasil, um filme caro. Que lei vençam daquele caipira ali. Qual deles? O Grandão? Não, não, não. O Grandão tá só bebendo. Quem preparou tudo foi o menorzinho. O caipirinha. A cantora, compositora e atriz Elsa Soares enfrentou dificuldades, preconceitos e perseguições durante toda a sua carreira. Mais uma vez, ela transcende em música e canta gloriosa num documentário fiel ao espírito da personagem. Cheguei mais uma vez, eu e você, meu espelho, como sempre juntos, né? Eu resolvi ir nesse show, no Palácio das Artes, fiquei impressionada. Era um show que não tinha cenário, era uma banda, só uma cadeira, e ela cantando, cantando, e no meio do show ela falava, as pessoas riam. Eu falei, gente, ia colocar uma câmera, primeiro plano, no rosto dela e puxar esse improviso e misturar esse canto com ela falando algumas coisas, assim, dentro de um estudo maior. Essa foi a primeira ideia. E nesse mesmo dia eu fui ao camarim e fomentei com ela que se ela toparia a gente conversar sobre um filme. Eu não queria que fosse uma história no formato de pergunta e resposta, num formato de documentário tradicional, que fosse muito parecido com a própria vida dela, né? Que é esse limiar de ficção e realidade. Eu descobri que cantava carregando água. Eu pegava a lata com água e botava na cabeça. E aí eu comecei essas pesquisas no primeiro momento, com essa câmera na mão mesmo, lutando, né? Eu também fiz a produção, então trabalhando na executiva para conseguir fundos para montar uma equipe de cinema. O formato foi muito colaborativo, foi um projeto muito imersivo, né? No primeiro momento eu com a Elza e depois essa abertura também para a equipe. Então foi um filme muito orgânico, um filme muito visceral. A música trouxe essa fluidez, assim, e colaborou muito para o ritmo do filme. Foi bom porque a Elza, as composições que ela interpreta, assim, ou as próprias músicas dela, tem muito a ver com a vida dela. Então o recorte, ele veio muito disso. E o grande desafio era exatamente fazer as imagens, fazer os quadros. O rádio influenciou a linguagem da TV e do cinema brasileiro. Nos anos 30, os chamados cantores de rádio emprestaram o seu sucesso às nossas chanchadas. Renato Murci fez parte dessa história, como produtor e criador de programas que revelaram novos talentos e divulgaram a cultura do interior brasileiro. A história de um dos principais nomes do rádio brasileiro, da formação do rádio brasileiro. Renato junto com Roquete Pinto, com Cazé, que forma talvez um dos maiores tripés do rádio. Também poderíamos colocar o Almirante, fazer aí um monstro de quatro patas, dos homens que formataram o que a gente ainda conhece hoje como rádio. E o Renato foi um cara extremamente inovador, um homem que abriu espaço para vários talentos, descobriu um monte de gente. Ele foi convidado em 1924 pelo Roquete Pinto, o homem pai do rádio no Brasil, para colaborar com ele na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A gente procurou focar essa história, pensar aí esses 90, hoje já 92, 93 anos do rádio brasileiro, passando pela biografia do Renato, pela contribuição que ele deixou. E aí realizamos uma série de depoimentos de hoje grandes artistas que trabalharam com o Renato, para a gente criar não só um perfil do Renato enquanto homem, do Renato enquanto um executivo de rádio, mas também para traçar fundamentalmente um panorama do rádio no Brasil. O Renato era um produtor, um homem de bastidor do rádio, era um homem de estruturação do rádio. Ele era um apresentador e era um cara que fomentava as ideias de programas. O Renato, eu acho que tem uns três programas que foram fundamentais, que marcaram Almas do Sertão, Piadas do Manduca e a Escolinha do Professor Leão, que vai dar origem à Escolinha, que é ali o cerne da Escolinha do Professor Raimundo. Foi um grande incentivador da música. Ele gostava muito do que fazia. Isso é muito importante. Se não fosse aquela força que ele me deu, eu não seria cantora hoje. Eu posso dizer que eu devo a minha carreira a ele. A tradição do interior cearense se mistura com os costumes ciganos, num filme de realidade fantástica produzido no interior do Nordeste. O longa é inspirado nas histórias dos grupos de ciganos que vivem próximos às cidades de Sobral e Juazeiro do Norte. De além, de além, de além! Vamos começar! Pegamos de Quixadá, meu povo! O filme mistura um tom do realismo fantástico. Esse acontecimento, que é baseado em um fato real, de fato existiu numa cidade do Ceará, chamada Quixadá, uma garota que subia por essa parte mais íngreme de uma pedra, chamada Pedra do Cruzeiro, e ela dizia que era um gato que a puxava. Como tem essas pinceladas de realismo fantástico, existe uma passagem de tempo, e o meu personagem vai também acompanhando essa passagem de tempo e vai envelhecendo. E para um ator, é um grande exercício. Você trabalhar não com a fala, não ter a fala verbal, é um grande desafio. Muitas vezes a fala, a voz, ela funciona como uma muleta. Quando você não tem isso, você tem que usar outros recursos. E foi um trabalho muito interessante. Nós tínhamos um preparador de elenco maravilhoso, que nós perdemos no final do filme, o Sidney Souto. Então, tem as pausas muito longas. E começou, e depois, dois anos depois que a gente foi gravar o resto. Mas você dá uma vida ao personagem, que ele continua vivo. Para onde o Simão foi? Pegou a moto e saiu. Não sei para onde. Está na hora do Nordeste mostrar o Nordeste de outra forma. Sem ser a fome, sem ser a seca, sem ser a miséria. Porque o Nordeste tem muitas histórias fabulosas. Tem uma cultura muito rica. E os ciganos atravessaram o sertão nordestino de ponta a ponta. Então, eu acho que o cinema nacional tem uma dívida muito grande com essa etnia. E o gato preto, de certa forma, vem dar um valor devido aos ciganos. A gente teve que mergulhar nessa cultura cigana, na etnia cigana, os seus mistérios, a sua ligação com a natureza. Isso que é o barato de escrever. Você entrar em universos diferentes, em culturas diferentes, e tratar de uma forma muito respeitosa. Essa mulher está perdida. Estou cansada. Os roteiristas foram muito felizes porque eles trabalham quatro tempos no filme e de uma forma muito harmônica. Pegar uma história que é uma saga de um povo, a gente conta uma saga de um povo. São duas gerações. E como cruzar esses tempos em uma hora e cinquenta de filme. Nos vilarejos do interior nordestino, ainda se pode ter um dedo de prosa sentado na soleira da porta. A cultura sertaneja se preserva dessa forma, espalhando a identidade nordestina através de fatos e boatos de ouvido em ouvido. Aconteceu no Vale do Javé. Vale de quê? Javé. Povoado onde eu nasci, cresci. O longa Narradores de Javé se passa em um povoado prestes a ser inundado para a construção de uma hidrelétrica. Para evitar o desaparecimento de Javé, o ex-carteiro Antônio Biá é escolhido para escrever a história e transformar o lugar em patrimônio nacional. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Você quer que eu escreva? Como é que é? Mas os heróis e acontecimentos marcantes mudam conforme o narrador. O filme reflete sobre a dissipação da memória de um povo que tenta a todo custo manter viva a sua identidade. Venha receber seu ramo, meu Jesus. Narradores de Javé recebeu vários prêmios internacionais em festivais da Suíça, Bélgica, Canadá e Uruguaio. Entre o mundo arcaico e o contemporâneo, muitos sentimentos reprimidos afloram no longa Introdução à Música do Sangue. O filme é baseado numa história do escritor Lúcio Cardoso, um mestre da literatura psicológica. Desculpa aí se assustei a moça. Meu nome é Francisco, mas pode me chamar Chico. Sou Maria Isabel. Esse filme, Introdução à Música do Sangue, é um argumento do escritor Lúcio Cardoso, do autor da Crônica da Casa Ascindada. O meu primeiro curta é sobre ele, o meu primeiro longa é um romance dele, Mãos Vazias. Assim que eu comecei a fazer cinema, ele me deu, há 50 anos atrás, esse argumento que ainda estava para ser terminado. Quando foi agora em 2012, era o centenário do Lúcio Cardoso, e eu fui fazer um filme de homenagem a ele. E aí fui pesquisar no Museu da Literatura Cadu Barbosa, onde está tudo dele. E aí eu trabalhei em cima desse argumento, então adaptei esse argumento, criei um personagem do Babayoff, por exemplo, não existia no argumento. É uma história que fala de um Brasil arcaico, no interior do Brasil ainda tem uma coisa medieval, da falta de luz, da precariedade, ao mesmo tempo tem um Brasil moderno que ainda convive com esse Brasil arcaico, e ao mesmo tempo, metaforicamente, a luz e a treva estão presentes na literatura do Lúcio e na vida. Tem o conservadorismo e o despertar da sexualidade, que está muito presente na literatura do Lúcio, que era um escritor católico e ao mesmo tempo atormentado com conflitos da homossexualidade dele. Então isso está no filme. É uma história de uma família, mas que não é só a história de uma família. É uma história, na verdade, de um conflito dessa postura conservadora com uma postura mais libertária. Tudo é memória. Na música que você faz, você trabalha com a sua memória. Você acredita que esse documentário é, sobretudo, um filme sobre um grande amigo? Esse filme é sobre um grande artista. É sobre um artista brasileiro, mais ou menos da minha idade, que eu conheço bem e que é um ícone da cultura brasileira. Eu acho que é um dos maiores compositores de todos os tempos no Brasil. O filme, que é um panorama da trajetória da história do Brasil e como é que a criação artística, sobretudo musical, se deu e como ela é reflexo do que você vai vivendo. As pessoas pensam que talvez seja um tímido. Nunca fui tímido. Quando eu era garoto, meus frios me chamam de showboy. No meio de, sei lá, mais de 400 canções do Chico Buarque, uma mais maravilhosa que a outra, como é que foi esse processo dificílimo, imagino... Tiveram critérios para a escolha, né? Em primeiro lugar, as músicas fazem parte integrante da narrativa. Elas são encenadas para o filme. São encenadas nesse filme também. Porque no Vinícius tem essa característica de você selecionar também alguns poemas que são ditos pela Camila Murgado e Ricardo Blart, não é isso? Subamos acima do além, subamos! E no filme Chico, no documentário, também você... Também tem encenadas músicas, que aí é com tratamento muito diferente do documentário, com tratamento de ficção, porque tem maquiagem, figurino, luz. O fotógrafo é o Lauro Escorel, que tem direção de arte, que é o Marcos Flaxman, figurino da Marília. Então, a parte do filme é toda encenada. Tem uma parte que é de arquivo, mas o filme é todo contado por ele mesmo. Me sinto até profissionalmente, mais um escritor do que um músico. Eu conheço mais a literatura do que a música. Eu não quero fazer o que eu já sei, eu quero exatamente fazer o que eu não sei fazer. Não é um documentário jornalístico, é como eu te disse, é um filme sobre um artista e sobre como é o seu processo de criação, né? Então, foi meio que sendo feito junto com ele, é isso? O filme foi sendo feito, assim, a partir de entrevistas com ele, eu sentava, escrevia o roteiro, filmava essa parte roteirizada, voltava ao Chico. E o público se renova. Tem muito isso, o cara que vai tirar, tira um selfie comigo, vou mostrar pra minha avó, minha avó te adora. E como é que você vê no seu cinema, assim, essa relação da imagem com a música? A música é presente, você gosta de fazer documentários relacionados à música. É um filão que você gostaria de investigar mais, você se ver fazendo outros documentários nesse gênero, continuando essa história? É, eu sempre fiz ficção, mas esse filme do Vinícius e o filme do Chico, me abriram a perspectiva de fazer um tipo de filme que, como eu te falei, não é um documentário jornalista, nem de registro, mas é, sei lá, eu acho que eu faço filme até pra responder as minhas perguntas, pra coisas que eu quero entender. Sabe como se fosse uma música do Caymmi, que diz assim, todo mundo gosta de Abará, mas ninguém quer saber o trabalho que dá. Eu queria saber o que é que é o trabalho que dá. Você vai aprendendo com essas novas gerações, você vai se mexendo, você vai se adaptando. Ah, que bom, muito boa sorte com o filme. Obrigada pela sua presença. Obrigadíssimo, obrigado eu. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadecinemabrasileiro.com.br e deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL